Da região metropolitana, vamos atualizar as informações da região sul do estado. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação para combate ao tráfico de drogas sintéticas no sul do estado. Quinze pessoas foram presas. A operação Aquários cumpriu ordens judiciais em Pelotas e Rio Grande. A investigação, que teve duração de quatro meses, apontou responsáveis pela distribuição de entorpecentes de natureza sintética em festas eletrônicas. Nós aprendemos na data de hoje uma quantidade expressiva de anabolizantes, uma quantidade relativamente expressiva também de maconha prensada. Muitas armas, no total foram oito armas. Os suspeitos foram identificados a partir da Operação Sem Modos, realizada no final do mês de maio. Na época, 17 pessoas foram presas por vender êxtase e maconha no entorno de universidades e festas eletrônicas. Segundo a Polícia Civil, os consumidores são, na maioria, jovens de classe média alta. Eles são usuários, alegam todos quando vai chegar, ah não, mas eu sou usuário. Por mais quantidade de droga que tem, ele vem com essa situação de usuário, ele não se sente um traficante. A maioria reside com os pais, os pais com uma boa condição econômica, que sustentam os filhos, né? Então, quer dizer, eles não vivem do dinheiro da droga.